A Saternay vai começar, meu filho! Olha a opressão chegando, mais um sucesso! Vamos ver se calou, galera! Cadê o brindinho das minhas carregadas gostosas? Netalém do cabrinho que você sabe muito bem que a diferença tá aqui! Simão! Não sabe como analisar! É quase meia-noite, o telefone, o celular tá desligado, onde está? Pra você, o coração aflito, diz que assim não faz sentido, que o melhor que faz é te esquecer! Depois da meia-noite, você chega com o cheiro de bebida, diz que quer me amar! Ai, eu dou um grito, digo, cara de fugido, se quiseres, vai dormir no sofá legal! Meu bem, abre essa porta e me deixa entrar! Eu sei, que eu bebi, passei a hora de desesperar! Só tomei umas e outras com um velho amigo meu! E o tempo passou, foi isso que aconteceu! E agora não quer me amar, não quer me esperar, me dá o tempinho que eu tenho um presente pra te dar! Já vi que vai rolar! Pega esse que me amar, eu já disse que quero, eu vou te dar! Pega esse travesseiro e faça amor com ele, se manda o sofá! É fruta, é fruta! Tem calma, tem calma, tem calma com o mago! Desculpe, o resto sabe! Sabe o que, cabra safá! Sabe isso! É quase meia-noite, o telefone, o celular tá desligado, onde está você? O coração aflito, diz que assim não faz sentido, que o melhor que passa é te esquecer! Depois da meia-noite você chega com um cheiro de bebida, diz que quer me amar! Aí eu dou um grito, digo, cara, te fingindo, você vai dormir é no sofá! Eu sei, toque essa porta e me deixe entrar! Eu sei, que eu te vi, passei na hora que vim te esperar! Só tomei umas e outras, com um velho amigo meu! E o tempo passou, foi isso que aconteceu! E agora quer me amar, não quer me esperar! Me dá um tempinho, que eu tenho um presente pra te dar! Já vi que vai rolar é hoje! Quer que você me amar? Eu já disse que quero! Eu vou te dar, minha! Eu venho de ver, minha! Pega esse travesseiro e faça amor com ele, em cima do sofá, minha! Pega esse travesseiro e faça amor com ele, em cima do sofá, minha! Pega esse travesseiro e faça amor com ele, em cima do sofá, minha! Quem nunca sofreu de amor, não sabe o que é ruim! O coração nunca vem dentro do peito, a gente diz a vape e chora pra ver se dá jeito! A gente perde a razão e o direito, essa dor é assim! A dor de uma grande paixão não correspondida, no coração ela deixa a ferida e não sara mais não! Mas a gente de gato e sapato, diz até que pedra é pau e a gente fica calado! Quando o coração da gente está apaixonado, ele perde a razão! Mas a gente de gato e sapato, a gente mete a cara no alto, e quando pensa que está no alto, está largado no chão! Ô coração, pra que você se apaixona? Só pra fazer você chorar por alguém que não te quer! Ô coração, não faça isso comigo, não! Se você é queimando e desmanda, esqueça o amor dessa mulher! Ô coração, pra que você se apaixona? Só pra fazer você chorar por alguém que não te quer! Ô coração, não faça isso comigo, não! Se você é queimando e desmanda, esqueça o amor dessa mulher! Pelo amor dessa mulher aqui, e essa ruma de dançarina aqui no palco! Ha, ha! Descurrei, descurrei! Olha só! Batera, papadá! É o batera, mas testa da luta, é verdadeiro do cabrudo! Bota a pressão, né, meu comadre? Sim, amor! Quem nunca sofreu uma dor de uma grande paixão? Quem nunca sofreu de amor, não sabe o que é ruim? O coração não cabe dentro do peito, a gente diz a papi, chora pra ver se dá jeito! A gente perde a razão e o direito, essa dura é a alça! A dor de uma grande paixão não correspondida No coração ela deixa a ferida e não sara mais não Faz a gente de gato e sapato, diz até que pedra é pau e a gente fica calado Quando o coração da gente tá apaixonado, ele perde totalmente a razão Faz a gente de gato e sapato, a gente mete a cara no alto E quando pensa que está no alto, está largado no chão Oh coração, só no chão negro, só na pressão, vem! Só pra fazer! Por quem? Por alguém! Que não te quer, meu carregado! Oh coração! Eu digo não, se você é quem manda e desmanda Esqueça o amor dessa mulher Oh coração! Pra que a coisa se apaixonar? Eu digo não, se você é quem manda e desmanda Só pra fazer você chorar Por alguém que não te quer Oh coração! Não faça isso comigo não Se você é quem manda e desmanda Esqueça o amor dessa mulher Então vou sofrer uma dor de uma grande paixão Eu digo não, se você é quem manda e desmanda É que eu acho ficar aqui Porque eu acho que não faz Impacto e desmanda Meu Deus! Bom, se você é quem me manda aOr Dormavilha, mil movimento